Michelle? Oi vizinha, do que você precisa? Eu queria saber se você pode me emprestar um ovo. Eu fui lá no mercado, mas tá fechado. E as galinhas não estão botando. Poxa vizinha, pior que eu não tenho. O último que eu tinha agora eu fiz pra almoço, né? Pra me almoçar. E infelizmente eu não vou ter pra te emprestar. Nossa vizinha, mas você não tem nenhum ovinho pra me emprestar? Não vizinha, eu não tenho. Eu falei pra você que se eu tivesse eu te emprestava, mas o último que eu tinha eu já usei ele. Então infelizmente eu não tenho que emprestar. E agora? O mercado tava fechado. O que eu vou fazer pra acompanhar o arroz no almoço? Olha vizinha, me desculpa mesmo, mas se eu tivesse eu te emprestava, tá? Não se preocupa, quem sabe na próxima? Sim, claro, por isso que somos vizinhas, né? Uma vizinha ajuda a outra, né? Mas eu já vou indo. Tá bom então, tchau. Amor, o que você tá fazendo na cozinha? Eu vim dar uma olhada na comida, porque tava queimando aqui. Ah, é que a vizinha me chamou ali e eu esqueci o negócio do fogo aí e fui lá até dela. Ah, entendi. E amor, por que você falou que não tem ovo sendo que a gente tá com três aqui na cozinha? Não, eu sei disso, mas eu não quero acostumar essa vizinha a ficar folgada e depois vem pedir toda hora, ficar pedindo as coisas pra gente e eu tenho que ficar dando daí, só por ser simpática, não. É, entendi. Bom né, mas poxa, só um ovo né amor, nem vai fazer tanta diferença assim. Ah, eu já disse pra você, eu não vou emprestar nada pra ela. Ah, bom então tá né, mas vocês que se resolvam depois. Ah, tá, tá. Oi, oi vizinha. Oi vizinha. Entra, pode entrar. Então olha, eu trouxe esse refri aqui pra você, porque lá em casa tem bastante, aí é melhor eu dar pra você daqui sobrar lá em casa né? Ah, mas pode entrar então, eu até ofereceria um café pra você, mas... Tá, com licença. Ah, o meu gás acabou e também açúcar, eu não tive tempo de ir no mercado também, nem fiz compra ainda esse mês. Mas muito obrigada pelo refri. Ah, o cafezinho é bom também, eu gosto bastante. Mas não tem problema não, que isso, se você não tem agora, quem sabe em outro dia né? Afinal é isso, um ajudando a outra né? Ah, claro, com certeza gente, marca outro dia pra você vir aqui tomar um café comigo, mas infelizmente agora mesmo não tem como. Mas outro dia você pode vir, tá? Daí a gente corre, faz um café da tarde bem gostoso aqui. Mas obrigado pelo refrigerante de verdade. Tá bom então, eu vou indo lá vizinha. Tá bom, tchau. Até a próxima. Oi amor. Oi amor. Você tomou aquele refrigerante que a camisinha trouxe? Então, não tomei ainda não. Ah, é muito bom. É. Mas eu queria saber porque que você disse pra ela que a gente não tinha nada, que a gente não tinha feito compras, sendo que a gente tinha acabado de fazer compras. E ela nem chegou a te pedir nada pra você já ir tratando ela com ignorância, já foi praticamente expulsando ela da nossa casa. Por que que você fez isso? Ai, e por que que eu ia falar isso pra ela? Pra que que eu ia falar que eu fiz compras? Queria que eu fizesse o quê? Um banquete pra ela ali? Pra ela tomar café? Ela tome café na casa dela, não precisa vir tomar café na minha. Eu comprei as coisas pra gente comer, pra nós. Nós dois só. Mas ninguém. Ninguém precisa vir aqui e ficar usufruindo do que eu compro. Nossa. Olha, se eu posso te dar um conselho, francamente, você deveria parar de ser assim, sabia? Pra quê? Não tem necessidade de eu parar de ser assim. Ela... Ela vem aqui e quer tomar café, vem aqui pedir ovo, vem aqui pra... Se duvidar, vai querer até pra mim fazer almoço e janta pra ela, se duvidar. Ah, eu não. Não gosto de gente folgada, não. Sim, mas ela faz isso de livre e espontânea vontade. Você devia fazer isso de coração também. Se ela traz as coisas aqui pra gente, é porque ela quer. Isso é porque o problema é dela. Eu não peço nada pra ela. Eu não vou lá ficar indo na casa dela, no portão dela, pedindo as coisas pra ela. Falando assim, ai, me dá isso, me dá aquilo. Ai, eu preciso disso, preciso daquilo. Assim, eu não preciso e pronto, eu não preciso ir lá. Agora, se ela quer vir aqui e trazer as coisas pra mim, o problema é dela. Sim, mas justamente é por isso que ela faz de coração. Isso se chama reciprocidade ao próximo. Mas eu não tenho e pronto. Se ela não quer... Se ela quiser trazer, traz. Bem, se não quiser trazer, não precisa trazer, porque eu tenho as minhas coisas aqui. Eu não preciso de ninguém. Meu Deus do céu, olha. Eu, francamente, não falo mais nada. Vai ficar defendendo agora a vizinha. Michelle? Oi, entra. Com licença, Michelle. Olha, eu trouxe uns pãozinhos aqui pra você. Não sei se você vai querer. Foi a mesma que preparei. Aí, ficou bastante na casa. Eu resolvi fazer uns pra você também. Ah, sim, claro. Obrigada. Nossa, mas senta, hein. Vamos conversar um pouco. Sim. Ai, como eu tinha bastante ingrediente, foi bom que eu consegui fazer bastante pão aí. Vim dividir com você, né? Que é sempre bom a gente estar se ajudando aqui, dividindo as coisas. Só que eu fiz com o que tinha em casa mesmo, porque no mercado eu não consegui passar. Eu vim até te pedir se você não tinha um pouco de arroz, porque como já tá fechado e tá faltando lá em casa, aí você não podia me ajudar com isso. Poxa, nossa. Pior que hoje o mercado tá fechado, né? Eu nem sei, porque não deu tempo ainda de fazer compra. E eu não tenho nem pra mim ali, de verdade. Hoje eu também... Ainda bem que você trouxe os pão, porque senão eu ia ficar sem comer hoje. Sinceramente. Infelizmente, eu não tenho nada mesmo pra te emprestar. Senão eu te emprestava, de verdade. E como feriado também, mercado fechado, não consegui comprar. Ah, entendi. Nossa, que pena mesmo que tá bem complicada a situação pra você. Porque pra mim, sabe, tem a minha filha, que ela é pequena e precisa se alimentar bem, né? Também tem o meu marido, então poderia ser só uma xícara pequena mesmo. Mas se você não tem nada, então... Bom, eu espero que melhore a situação pra você e eu já vou indo lá, tá? Ah, então tá bom. Infelizmente eu não consigo te ajudar mesmo. Mas é só um dia, né, hoje, feriado, amanhã já abre o mercado e você já pode comprar daí. Ah, é. É verdade, sim. Amanhã já vou aproveitar pra tentar comprar as coisas que... Pra não faltar mais. Sim, com certeza. Mas então vou indo. Tchau. Tchau. Até mais. Oi, vizinha. Tudo bem? Tudo. Eu tava ali conversando com a sua mulher e eu deixei uns pãozinhos ali pra vocês comerem, tá? Tá bom, então. Obrigado. De nada, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Michele. Oi. Diz aqui pra mim, por que que você negou uma simples xícara de arroz pra nossa vizinha, sendo que tem um saco cheio de arroz ali na cozinha? Hein? De novo você com essa história, meu Deus do céu. Quando que vai acabar isso? Tá louco? Eu não aguento mais vim você enchendo meu saco. A vizinha primeiro vem, pede uma coisa, eu falo que não tenho, você vem encher o saco. Por que que eu não dei? Vai lá você, faça uma compra pra ela e dê pra ela então. Mas será que você não tá vendo que ela tá fazendo isso de livre e espontânea vontade? Você devia fazer o mesmo. O problema é dela se ela tá fazendo. No mínimo. O problema é dela. Ai, que saco, agora eu sou obrigada só porque ela trouxe pão aqui, trouxe refrigerante, eu sou obrigada a ficar dando minhas coisas pra ela. Não é isso, não é que você não é obrigada. Não é isso, não é essa a questão. A questão é que eu tô falando que ela tá fazendo isso de livre e espontânea vontade. Por gentileza, você devia no mínimo fazer o mesmo. Que se espera. Parabéns pra ela, pra ela ser gentil. Ai, que legal. Você quer que o que? Coloque ela num pedestal e faça ela de santa agora? Sabe porque ela tá trazendo as coisas pra mim? Eu já falei que eu não quero fazer isso e pronto. As minhas coisas sou eu que vou comer e pronto. Eu não vou dar pra ninguém. Que saco. Até quando você vai ficar com essa perturbação de eu ter que ficar dando as coisas pra vizinha só porque ela traz as coisas aqui. Isso é egoísmo. Vai em casa com ela lá e fica lá. Vai lá. É egoísmo. É egoísmo da sua parte. Isso tá errado e você vai se dar mal. Escuta o que eu tô te falando. Eu vou me dar mal porque eu quero ter as minhas coisas em casa? Agora eu vou me dar mal por isso? Por você não estar fazendo a mesma coisa que ela. Entenda isso. Cada um. É cada um. Cada um faz do jeito que você quiser. Bem entender na sua casa. Se eu estivesse indo lá pedir arroz pra ela, o problema é se ela quisesse me dar ou não. O problema era dela. Se ela não fosse dar, o problema era dela também. Você não tá entendendo. Você não tá me escutando. Você que não tá vendo a situação, né? Pelo amor de Deus. Ai, olha, sinceramente. Já encerrou esse assunto, né? Tá louco? Toda hora eu vim me encher o saco por causa disso. É, não tem jeito. Não adianta falar quando o outro tá decidido a não escutar. Então, com sua licença. Michelle! Entra! Michelle! Desculpa te incomodar. É que... Eu tava precisando de orégano, sabe? E eu queria saber se você não tem um pouquinho pra me emprestar. Você tem? Oi! Então... Nossa! Nem uso orégano. Nem tenho pra falar bem a verdade. Porque... Eu não uso. Eu não gosto desse... Na verdade, eu nem gosto dessa erva pra fazer lá nas comidas. Até em pizza. Quando eu peço uma pizza, eu peço pra eles tirarem porque eu não gosto. Ah, entendi. É, não é todo mundo que usa mesmo. Só pra saber mesmo. Mas então não tem problema, tá? Eu vou indo lá. Ana! Espera só um pouquinho, vizinha. Ó. Tem aqui um pouco de orégano pra você, tá? Ai, nossa, amor. Não sabia que tinha. Na verdade, é que eu não uso, né? Então, meu mãe e meu marido devem usar. Ele devem ter comprado e eu nem vi. Mas que bom que tinha pra te emprestar. Então, se eu soubesse, eu tinha pego. Mas eu não sabia porque eu não compro, né? Ah, tá. Entendi. Mas, olha. Fica tranquila que eu não vou usar tudo, não. Eu só vou usar um pouquinho assim que eu terminar e eu já trago pra vocês, tá? Isso aqui é bastante. Ah, tá bom então. Tchau. Viu como que você é, Leandro? Pelo amor de Deus, agora ela vai vir pedir toda hora. Já não bastava quanto eu negava, ela tava vindo. Agora que você deu, agora que ela vem uma vez todo dia. Se duvidar, vai vir tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde e jantar aqui. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sinceramente. Agora você vai fazer eu passar pela vizinha ruim do bairro. Que não quer emprestar nada, egoísta. Eu só não empresto nada porque é minhas coisas. Eu não tenho obrigação de emprestar nada pra ninguém. Entendeu? Agora você vai fazer eu passar por essa humilhação na frente dela? Sério isso? Que você vai fazer isso comigo? A sua esposa? Pelo amor de Deus, Leandro. Olha, sinceramente. Ué, mas não foi você que acabou de falar pra ela que não usava orégano? Tá reclamando do que agora? Hã? Isso é pra você ver e criar vergonha na sua cara. Pra você não ser, deixar de ser arrogante porque ela pelo menos não tem essa arrogância que você tem. Por que criar vergonha na minha cara? Olha, olha o que você tá fazendo, Leandro. Tudo isso. Fazendo essa ceninha toda aí de bonzinho, de coitadinho pra emprestar o orégano pra ela. Aquele orégano é meu. Depois, se ela não trazer mais, você vai lá comprar outro daí. Aí tem que gastar o nosso dinheiro pra ficar comprando as coisas pra mim usar. Ai, pelo amor de Deus. Olha, tá chato demais isso. Tá um saco. Ui, essa vizinha poderia se mudar logo de uma vez daqui pra gente ficar sossegado. Porque, ô, perturbação. É todo santo dia vindo na minha porta pedir uma coisa. Daqui uns dias ela tá entrando e indo direto pegar na geladeira. Ai, sinceramente, cara. Eu vou lá começar a pedir as coisas pra ela também, pra ver se ela não tem o arroz, o feijão, vou lá jantar, vou lá comer também na casa dela. Aí fica bom, né? Aí vamos ver se ela vai gostar dessa chatice. Olha, sinceramente, eu não sou como você. Graças a Deus. Então você que se resolva aí sozinha, porque meu ouvido não é penico. Então, vê se eu baixo o tom pra falar comigo. E tá mandando eu baixar o tom por quê? Sendo que você tá aumentando o seu tomzinho, quer que eu aumente mais? Mas eu aumento também, queridinho. Agora tchau. Sai daqui também que você tá me perturbando também. Vai, faça. Oi vizinha, entre. Pode entrar. Vizinha, eu queria perguntar se você não tinha batata pra me emprestar um pouquinho. Eu tô precisando. E eu trouxe orégano também, porque como eu disse pra você, eu ia precisar só um pouquinho. Eu nem usei muito. Ah, sim. Obrigada. Mas, infelizmente, eu não tenho batata. Eu fiz almoço hoje e não deu pra mim. Gastei todas as batatas. Ai, que pena. Mas não tem problema não, eu vou indo. Ó vizinha, tem aqui algumas batatas, tá? Tinha lá na cozinha? Ué, mas você não disse que não tinha batata? Mas não era pra emprestar minhas batatas, né? Não é assim. Não é desse jeito ficar pegando minhas coisas sem do nada. Agora eu tenho que ser obrigada a separar. Nossa, Michelle, qual que é a necessidade de você falar assim desse jeito tão arrogante com ela? Quantas foram as vezes que eu já te falei pra deixar de ser assim? Você não escuta? A gente já discutiu hoje sobre isso e eu não quero mais ficar discutindo com você, Leandro. Por favor, eu já falei pra você sobre isso. Eu não quero ficar tratando gente assim e depois se folga. Fica folgada vindo na casa da gente pedindo coisa toda hora. Mas não generaliza, não generalize. Nem todas as pessoas são do jeito que você pensa que são com relação a isso. Mas tem pessoas que são, entendeu? E você acha que ela é? Claro que não. Olha tudo que ela fez de coração pra você. E como que você retribui? Mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Agora eu sou obrigada a ser assim? Ficar dando as minhas coisas pros outros? Não. Poxa, Michelle, eu sei que eu venho aqui bastante pedir coisa, mas é sempre coisa mínima, coisa simples, coisa pequena. Não quero te prejudicar de forma nenhuma. E também tem as coisas que eu trago pra você de coração mesmo. Porque eu acho que a gente tem que se ajudar. Ah, a gente é vizinho. A gente pode um ajudar o outro com o que precisa. Assim poderia ficar muito melhor tanto pra mim quanto pra você. Não é um prejudicando o outro. Ai, ai, Ana. Olha, sinceramente, eu não gosto que você venha aqui na minha casa. Eu não gosto todo dia você vindo bater na minha porta pedindo alguma coisa. Isso é chato. Isso me incomoda. Incomoda muito. Ui, tá, tá louco. Eu não sou obrigada a ficar dando as coisas pra você. E o Leandro tá bem ciente disso porque eu já falei várias vezes pra ele. Eu não quero que você venha aqui na minha casa pedir. E se você traz, problema é seu. Problema é seu se você tá trazendo as coisas pra mim. Agora vai ficar jogando na cara? Ué, eu não vou lá no teu portão ficar pedindo as coisas pra você. Eu sei que você já falou várias vezes assim com o meu também. Mas você não acabou de ouvir o que ela disse? E não é pra eu jogar na cara, não. É porque eu achei que eu poderia confiar em você. Contar com você da mesma forma que eu tava ali. Pra você sempre contar comigo quando você precisasse de alguma coisa. Mas eu não quero. Eu não preciso. Eu não preciso de nada. Mas é pedir demais. Não custa nada. Chega, Leandro. Para de falar. Já deu. Política da boa vizinhança. Silêncio. Para de falar. Olha. Olha. Por favor. Tá? Você pode levar essas batatas. Aliás. Não, não. Olha. Pode ficar. Tá. Você vai guardar. Eu dou um jeito. É. Vai. Por favor. Tá chato já. É. Dá pra ver que seu marido é uma pessoa bem diferente de você. Graças a Deus. Olha. Sinceramente, Michelle. Meu Deus do céu. Que desnecessário tratar ela assim. Cansado, viu? Cancei. Sinceramente. Espera, Ana. Oi. Eu queria te pedir desculpas, tá? Ah, pelo modo como a Michelle te tratou. Eu sei que ela não devia ter feito isso. Tentei avisar ela. Inúmeras vezes. Mas não adianta. Ela é teimosa. Ela não escuta. Não escuta ninguém sequer. Ah, eu achei que eu tava fazendo bem de ir lá e dividir as coisas com ela. Pensei que a gente pudesse dividir assim. Poder uma sempre contar com a outra, sabe? Uma se ajudando. Mas... Pelo visto ela não quer isso. Mas tudo bem, né? É o jeito dela. E eu vejo que você... Não adianta ajudar quem realmente não quer ser ajudado. Uhum. Mas eu vejo que você é uma pessoa diferente. Que você não é que nem ela. Sim. Mas eu queria te deixar essas batatas. De qualquer forma. Ah. Por favor, aceita. Tá. Obrigada, então. De nada. Obrigada.